Cultura indígena brasileira é vasta e diversificada, ao contrário do que se pensa o senso comum, os historiadores estimam que no início do século XVI havia quatro agrupamentos linguísticos principais, os tupi-guarani, o jê, o caribê e o aruê, o aruaque. Essas famílias linguísticas compartilhavam o mesmo idioma e culturas semelhantes.